Um vidente me falou que você é o grande amor Da minha vida, uma cigana leu a minha mão E disse que você ia chegar Te reconheço no sorriso, no seu modo de pensar Nas entrelinhas, nesse seu jeito sedutor Que aparece quando você quer amar Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eu te entendo bem, você me entende Se estou, juro, juro, você me acende Pegue pra você todo o meu amor Muito bom, legal, é dez É da hora, ser o amanhã para sempre Eu agora já peguei, é meu, todo o seu amor Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Um vidente me falou que você é o grande amor Da minha vida, uma cigana leu a minha mão E disse que você ia chegar Te reconheço no sorriso, no seu modo de pensar Nas entrelinhas, esse seu jeito sedutor Que aparece quando você quer amar Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eu te entendo bem, você me entende Se estou, juro, juro, você me acende Pegue pra você, todo meu amor Muito bom, legal, é dez É da hora, ser o amanhã para sempre Eu agora já peguei É meu, todo seu amor Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Me dá um beijo, me agarre forte Vem cá me acender, é muita sorte Muita sorte Muita sorte Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Dá um beijo, me agarre forte Dá um beijo, me agarre forte Dá um beijo, me agarre forte Dá um beijo, me agarre forte